Bom dia, gente! Como que vocês estão? Hoje é segunda-feira e vocês estão vendo esse vídeo em tempo real. Eu vim aqui pra dizer o porquê que o meu vídeo parou eu limpando a louça. Bom, eu enviei meu vídeo pro YouTube errado e eu pensei, não vou excluir, porque eu fui perceber bem depois. Porque eu deixei ele carregando, ele foi pro YouTube e eu não mexi mais. Mas quando a Março, a minha prima, me avisou, já era de noite e eu olhei e olhei o vídeo, mas eu não me dei por conta que o vídeo tava em 7 minutos. E o que eu tinha editado era de 11. Então eu vim aqui explicar porque eu tinha colocado no título, ganhei o notebook e no vídeo não apareceu a parte que eu ganhei. Então hoje eu vim mostrar e vou gravar a minha segunda-feira. Então esse vídeo vai em tempo real, porque vai às 8 horas da noite, vocês vão estar vendo. E assim, mais outro recadinho, gente. Eu ia fazer a meta do dia em novembro ou dezembro, só que eu não vou fazer. Por causa que vai ficar meio apertado pra mim, porque daí alguns sinais de semana eu quero ir pra onde meu marido trabalha. E eu não vou poder gravar e nem subir vídeo todos os dias pro YouTube. Então eu vou fazer duas vezes na semana em novembro, como tá sendo nesses dias agora. Vai ser na segunda e na quinta, às 8 horas, gente. Eu vou botar um horário pra mim não me perder e pra vocês saberem que quem gosta de me assistir, 8 horas, segunda e quinta, eu vou estar postando vídeo. A partir de hoje, tá gente? Todos os dias, às 8 horas. Então a partir de hoje vai ser às 20 horas, de segunda e quinta-feira. Não vai ser mais domingo e quarta, tá gente? Ficou melhor pra mim, porque daí quando eu gravo no domingo, eu não preciso correr pra editar e postar domingo. Eu posso editar na segunda e postar da noite, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês o notebook e depois eu vou fazer uma limpeza. Lir no meu quarto, organizar tudo e vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o meu notebook. E daqui, gente, ó. Eu tinha gravado a minha ração abrindo, bem feliz tudo, mas eu tô muito feliz de ter ganhado. Porque daí agora é melhor pra mim editar. É dessa marca, Acer. A menina disse que ele é muito bom. E eu não consegui baixar editores, gente. Então, por favor, deixe nos comentários pra mim alguns editores que quem edita pelo notebook possa pra mim baixar. Porque todos que eu achei tem que ser pago. Então, né, e até porque eu gosto de editar pelo celular. Daí, se eu não conseguir um editor bom, eu vou continuar editando pelo celular. E colocando no notebook pra não pesar meu celular, tá, gente? Vocês viram, gente? Ai, tô muito feliz por ter ganhado. E é assim, ó. Então, por favor, não esqueçam de colocar aqui nos comentários o editor que vocês usam no notebook de vocês ou no computador. Ou me dê algumas dicas, porque eu tentei vários. Eu tentei o Sony Vegas. O meu, ele é o Windows 10, não abriu. Ele baixou, mas ele não abriu. Eu tentei outros editores e algumas funções não deram certo. E daí, então, eu vou continuar esse vlog que tá indo hoje, que vocês estão assistindo agora. Eu tô editando pelo celular. Daí, então, por favor, deixe nos comentários, tá? Então, eu vou tomar café e vou dar uma organizada no meu quarto. Vocês vão acompanhar comigo. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Amei, vou comprar só isso daqui Casa e perfume Esse daqui é sensualidade Perfumação prolongada, mas deve ter Outros cheirinhos, que hoje é verde E eu vou comprar só dessa marca Que eu recomendo, é muito boa Outros cheirinhos Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado Eu indico muito aquele cheirinho É muito bom, ainda tá na casa Depois eu passei plano em toda casa Mas hoje meu objetivo era mostrar mais O quarto e o banheiro como eu limpo E por favor Deixem nos comentários Os editores que vocês usam nos notebooks Então eu espero vocês Quinta-feira agora, às 20 horas Que vai ter vídeo novo, tá gente? Deixem bastante like pra eu saber que vocês gostam E se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos E um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!